Oi, pessoal! Eu sou a Dani e esse é o canal Vida de Autista. Gente, mais um vídeo hoje. Vamos falar sobre raiva. Até coloquei lá no Instagram, né? Se alguém tivesse fazer alguma pergunta, alguma curiosidade, né? E recebi vários directs. Achei, assim, muito legal a participação. Então, sempre eu vou colocar o tema lá antes no Instagram. Se você não me segue ainda, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, tá? Eu coloco muita coisa do meu dia a dia, muitas descobertas. Coloco coisas engraçadas também, porque já chega a vida, né, gente? Tão difícil, não é mesmo? Então, primeiro, hoje, queria dizer que foi um exercício pra minha raiva. Por quê? Eu pretendia fazer esse vídeo hoje, por volta das 10, 10 e meia da manhã. Me programei, tudo bonitinho, porque à tarde eu tinha um almoço na casa da minha avó. Então, eu queria, né, fazer esse vídeo de manhã, postar de manhã. E tá tudo certo. Mas, eu moro, né, gente, num condomínio, que tem pessoas abençoadas, que gritam muito. E essas pessoas estavam gritando muito de manhã. E eu fiquei muito irritada. Mas, é um exercício diário que você precisa fazer quando algo perturba você. Então, algo que tira você do sério, você não pode deixar isso te dominar, né? Então, o que é que eu fiz? Não fiz o vídeo, estou fazendo agora, né? Muito tarde. Provavelmente, vocês vão assistir só ao longo da semana. E, saí, né? Saí, fui pro meu almoço, passei a tarde toda lá. E aí, cheguei, né? Os seres de luz que moram aqui no meu condomínio continuavam gritando bastante. Inclusive, se vocês escutarem agora, vamos ignorar. Mas, é assim, gente. Então, o que é que essa raiva, ela é capaz de fazer, né? Então, a raiva é algo que pode estar aí presente no seu dia a dia. E ela surge do nada das coisas mais insignificantes possíveis. Então, a gente tem uma sensibilidade, né, sensorial muito grande. E essa sensibilidade torna a gente literalmente mais sensível. Então, é tudo mais intenso, é tudo mais forte pra gente. A gente sente mais. A gente, às vezes, as pessoas falam, ah, isso faz muito drama, né? Você tá igual a Maria do bairro. Mas, gente, nós somos assim. Então, uma pessoa que grita, uma outra pessoa que está ouvindo essa pessoa falar alto, gritar, ok. Pra mim, por exemplo, tira totalmente a minha concentração. Me deixa no estado irritadiço. Eu não consigo pensar. Então, uma pessoa que fala alto do meu lado e grita, ela me perturba. Então, ela causa raiva em mim. E essa raiva, né, eu sinto desde que eu me conheço por gente. Então, tudo que eu queria fazer, por exemplo, e eu era impedida, né, eu sinto raiva. É o meu mecanismo de defesa. E na terapia, né, o que que eu descobri? Que você fica na defensiva pra uma situação que você não quer que aconteça, né? É uma situação que você não se sente confortável. Então, você fica na defensiva. Então, você se arma como se fosse um bicho mesmo. Então, é aquela coisa da emoção e do sentimento, né? Então, vem aquela emoção. Você não processa essa emoção. Ela fica aqui. E vem pras vísceras. Então, você sente aquilo e você se prepara pra atacar. E aí, você sente raiva do mundo, tá? E quando você vai juntando essa raiva, né, você pode um belo dia explodir. Você explode do nada. Você pode explodir por uma coisa idiota. Às vezes, você pode explodir com o Zezinho da esquina, a Dona Maria da padaria. Ou, normalmente, o que acontece? Você explode com as pessoas que você mais ama. Porque são as pessoas que estão ali no seu dia a dia. E aí, você sabe dos defeitos daquela pessoa. E uma coisinha que ela faz que te irrita. Aí, você explode. Porque você tá com aquilo tudo guardado. Então, isso você vai somatizando no corpo. Então, esse instinto animal, né? Essa raiva, ela causa muitas dores de cabeça. Estados de ansiedade. Você fica sem concentração. Perde sono. Você pode ficar com mais ou menos apetite, no meu caso. Mas, eu tenho muita vontade de comer doce. Muito doce quando eu tô nesse estado raivoso. E fico, realmente, com muita náusea. Muita vontade de vomitar. Então, é legal sentir raiva? Não. Mas, infelizmente, é uma coisa que você tem que aprender a lidar. É o seu instinto. Então, você tem que aprender novos comportamentos. Essas situações que vão te irritar. Você tem que processar. Na hora que você sentir aquele instinto animal, você tem que processar isso. Falar assim, por que eu tô agindo dessa forma? Calma. Deixa eu pensar. Deixa eu racionalizar isso. E aí, você toma uma atitude, né? Como se diz, né? Um antídoto pra aquela situação. Então, por exemplo, eu não tinha o que fazer hoje. Eu tinha me programado. Só que tinha muito barulho. Então, fui, saí, passei meu dia tranquilo. Tudo bem. E agora, estou fazendo o vídeo. Foi o que eu tinha programado? Não. Mas, você tem que aprender a lidar com as situações que vão acontecer no seu dia a dia. Só assim, você vai entendendo como o seu organismo funciona. Como o seu cérebro funciona. E aí, você vai conseguir ter uma vida normal. Tá bom? Então, não esquece de seguir lá no Instagram. Sempre que você tiver dúvida, pode mandar pra mim lá no direct. Se você não quiser colocar nos comentários. Tá bom? Se você gostou, dá like. Indica pra alguém que você conhece o canal. Pra alguém que tem filho, né? Com autismo. Ou alguém que você suspeita que seja autista. Né? E... Se você gostou, então, dá like. Se inscreve no canal. Toda vez que eu vou falar canal, eu falo canal. Pode reparar todos os vídeos. Se inscreve no canal. Compartilha. Só assim, a gente vai poder ajudar mais e mais pessoas. E no próximo vídeo, a gente vai falar sobre fobia social. Você tem? Se você tem, já deixa os seus comentários lá no Instagram. Um beijo e até o próximo vídeo.